Já pensou em jogar Minecraft Java no seu celular e, aliás, jogar também dentro dos servidores da versão Java no seu celular? Tá aqui pra vocês hoje, pessoal, o nosso servidor favorito, que é o servidor Kinglandia, que conta com diversos modos de jogos. E a parte mais legal é que você consegue estar jogando com o seu celular, o Minecraft Java, no celular, e você vai aprender hoje a como fazer isso. Então se inscreve no canal, porque é só aí entrar aqui no servidor pra poder estar jogando junto com a galera, beleza? Deixa o seu like e bora pro nosso vídeo! Olha, meus amigos, beleza? Aqui quem fala o Will's e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Estamos aqui hoje no Minecraft Java Edition, mas não é o Java Edition qualquer, rapaziada. Estamos aqui no servidor, na verdade, Kinglandia, que é um servidor muito bacana, que contempla aqui três modos de jogo, que é o Survival, Skyrise e Runcap. Pra você conseguir jogar esse servidor, o link está na descrição do vídeo. Esse servidor aqui, pessoal, ele vai dar 1.8 até a 1.16 e dá pra todo mundo jogar e se divertir, pessoal. Eu sei que eu vou mostrar pra vocês hoje, cara, é uma técnica que você consegue estar fazendo pra conseguir jogar em servidores ou até mesmo jogar o Minecraft Java. Especialmente aqui na Kinglandia do PC, no seu celular, no seu tablet, beleza? Muito fácil de fazer. Ó, vou entrar aqui no Survival. Pra quem não conhece, meus amigos, esse aqui é o Survival do servidor Kinglandia. Pra quem não sabe, eu já trouxe pra vocês aqui no canal um vídeo mostrando basicamente o servidor aqui, que é muito bacana, rapaziada. Bora aprender como entrar aqui no servidor, primeiramente, pelo seu celular e jogar com todo mundo. Pra você conseguir jogar o seu Minecraft Java, você vai ter que entrar aqui, primeiramente, pessoal, na Play Store, digitar aqui na categoria, pesquisar apps de jogo, povjavlauncher. E clica aqui, pessoal, nesse aplicativo aqui, ó, povjavlauncher. Isso aqui é basicamente o Minecraft Java pro seu smartphone, pro seu tablet ou coisa do tipo. Mano, é muito legal isso aqui, porque você consegue basicamente jogar o Minecraft Java completo, com todas as versões, no seu tablet ou celular. E a parte mais legal é que é de graça, tá? Então você consegue entrar em todos os servidores usando esse aplicativo, ó. Aperta aqui em instalar e baixa aqui o povjavlauncher. Após baixar e instalar o povjavlauncher aqui no seu smartphone, você vai ter que abrir aqui, ó, apertando aqui no botão. Ele vai, basicamente, pessoal, baixar aqui e instalar o launcher do Minecraft dentro do seu celular. Olha só que bacana, galera. Você consegue, inclusive, logar com essa conta original do Minecraft aqui, ó, colocando o e-mail ou senha. Ou entrar com uma conta aqui offline e apertar em entrar. Beleza, pessoal, após logar aqui na sua conta, você tem aqui o launcher já instalado. Você consegue, por exemplo, aqui, ó, tá colocando todas as versões que você quer jogar, ó, desde 1.8 até mesmo até 1.17. Você seleciona a versão e aperta em jogar. Automaticamente, ele vai baixar aqui todos os arquivos e vai abrir o Minecraft Java como se fosse o Java, só que no seu celular. Beleza, galera? Daí em diante, pessoal, não tem muito segredo. Você vai vir aqui na aba multijogador e vai adicionar aqui o servidor da Kinglandia pra conseguir jogar e entra aqui no servidor. Entrando no servidor, você vai apertar aqui, barra, register, a sua senha e vai repetir ela duas vezes. Após registrar, você vai dar barra, logar e vai editar a sua senha apenas uma vez. E logamos aqui, pessoal, com sucesso. Basicamente, agora você já consegue estar jogando o Minecraft Java Edition no seu celular ou no seu tablet. No seu celular ou tablet, vai aparecer alguns botões na tela pra poder facilitar o seu controle e a sua jogabilidade. Bora, então, conhecer aqui o servidor survival da rede Kinglandia. A gente vai apresentar aqui pra vocês o servidor da Kinglandia de survival. Vale pra não mencionar que o servidor é ping BR, ou seja, a conexão é brasileira e é extremamente rápida. Praticamente é zero lag, rapaziada. E o servidor da Kinglandia é bem completo e conta com um mapa de survival muito bonito e muito bacana. E vocês vão conseguir e vão gostar de jogar. Eu vou começar aqui, pessoal, basicamente, olha só, dando aqui o nosso barra kit. Para pegar aqui o nosso kit inicial de sobrevivência, que é o kit plebeu. Então, temos aqui o diário, o mensal e o semanal. E o mensal, na verdade, né? Vou pegar aqui, então, o mensal, o semanal e o diário. Ô, logo, rapaziada. Olha só, acabei de encontrar uns fãs aqui, ó, que estavam aqui do meu lado tirando print. Acabei de encontrar o menor bolado aqui, galera. E a parte mais legal aqui, cara, desse método é que você consegue estar jogando a versão Java, tanto pra PC quanto pra console, rapaziada. E o servidor survival aqui da Kinglandia é repleto de quests. Por exemplo, o Capitão Jack aqui, ó, gostaria de ir para um mundo desconhecido. Show de aventuras, esperando por você? É claro que sim, meu amigo, ó. Temos aqui o mundo de sobrevivência, o mundo de mineração e a cidade. Aqui na cidade, você consegue, basicamente, pessoal, ir pra alguns lugares principais, como a loja, o ferreiro ou a própria cidade, respectivamente. Mas, enfim, temos aqui também, pessoal, o mundo de sobrevivência, que é o mundo onde você consegue estar construindo suas casas, plantações, PVP, montar cidades e vilas. E o mundo de mineração, que é o principal mundo que você, basicamente, é teleportado pra um local aleatório pra conseguir estar buscando seus primeiros recursos aqui no servidor da Kinglandia Survival, beleza? Porém, lembre-se que esse mundo aqui é um mundo que é resetado quase todos os momentos ou todos os dias. Então, pessoal, ele é, basicamente, um mundo aqui que você consegue estar buscando recursos aqui no mapa e ele sempre será resetado pra outros novos jogadores que chegarem aqui, tá? Você vê que depois, no barra spawn, vem aqui no menu e temos aqui muitas coisas, como, por exemplo, aqui, ó, a sua mochila pra conseguir carregar alguns itens. Temos aqui a sua aba de habilidades que você adquire no Survival. A sua aba de teleportes, aba de terreno e kits. Olha só aqui no terreno, por exemplo, você tem aqui o mundo de sobrevivência, que é o mundo onde todos conseguem criar casas, construir, lutar, criar PVP e muito mais. Caraca, mano, olha essa construção que já fizeram aqui, rapaziada. Que isso, mano? Olha o tamanho desse negócio aqui, doido demais. Vamos vir aqui agora, pessoal, na aba terrenos, tá? A gente tem aqui algumas funções. Temos aqui, então, pessoal, os itens necessários pra conseguir estar criando um terreno aqui no servidor, que é muito simples, né? Você vai pegar essa cerca, vai cercar aqui na região e ninguém mais, olha só, consegue entrar, porque a cerca é proibida, na verdade ela é protegida, tá, rapaziada? Inclusive, ó, tem uma casa com baú com livre acesso, mas você não consegue roubar nada porque os baús são proibidos, né? Nem as portas você consegue mexer, então eu vou cuidar pra não ficar preso aí num terreno qualquer. Então, basicamente, nesse mundo, pessoal, você consegue estar criando a sua construção e fazendo o que você quiser junto com os outros jogadores. Tem muita construção aqui já, hein? RunCup, pra quem não conhece, é um modo de jogo onde você basicamente ganha muitos recursos. O sobrestivo principal é minerar as minas e ganhar mais dinheiro, ficar mais forte, criar farms e coisas do gênero. Por exemplo, rapaziada, a gente pode vir aqui, ó, no menu, que é esse personagem que é o mais fácil, aqui a gente tem uma cidade muito grande, que você consegue estar jogando, explorando, mas a gente aperta aqui no menu. Temos aqui diversas funções, ó, temos aqui também os kits do RunCup, que são os kits básicos. Temos aqui as abas de teleports e algumas coisas aqui básicas bem interessantes, como sistema de armazém, lojas e muito mais, rapaziada. Você vem aqui, por exemplo, em teleports, vem aqui nas minas RunCups, pega uma mina básica aqui, que tá no seu nível, que é o nível que você conseguiu evoluir, por exemplo, a mina Plebeu, que é a mina principal. Você vem aqui nessa mina e começa, pessoal, a minerar pra ganhar mais pontos, recursos, experiência e muito mais. Depois que você minerou aqui nessa mina, você lota o seu inventário aqui com diversos blocos daquela mina, respectivamente, por exemplo, esse aqui, ó, lápis da Azul. Você vem aqui fora da mina, vende aqui, ó, você vende aqui todos os itens minerados aqui na mina, ganha dinheiro e upa pra próxima fase, rapaziada. Então, na próxima fase, você pode vir aqui na mina do lado pra conseguir ganhar mais blocos, mais dinheiro, mais recursos e ficar o mais top aqui no servidor e, posteriormente, adquirir um terreno e fazer farms pra ficar mais rico ainda. Aqui, você possui lojas, arenas e muito mais coisas pra conseguir tá jogando e conhecendo, rapaziada. No barra plot home, você é basicamente teleportado aqui pro seu plot principal, onde você consegue tá construindo farms e outras construções. Inclusive, temos várias outras coisas aqui próximas que o pessoal, ó, já construiu aqui do lado da farm. Da minha farm, por exemplo, né? Caraca, meus caras fizeram uns trens gigantes aqui, galera. Ó o tamanho daquela farm de cana, galera, cê tá doido. Então, meus amigos, basicamente, esse aqui é o servidor Kingland aí, respectivamente, modo survival e rank up. Um resumo rápido aí, mas o objetivo principal é mostrar pra vocês que vocês conseguem tá jogando o Minecraft Java por completo, cara, na versão celular ou smartphone, onde você quiser, tá? O servidor aceita essa versão aí, que é a versão Java pro seu celular, então você consegue jogar das duas formas, beleza? Mas, rapaziada, é isso aí. Entre no Discord de Kinglandia pra poder jogar com a galera e participar aqui com todo mundo, beleza? Um grande abraço, um beijo no coração, vejo vocês na próxima. IP também do servidor na descrição do vídeo. E falou! Rapaziada, eu tô meio rouco aí. É que a minha garganta tá um pouco ruim, tá? Mas tá melhorando, né? Aí eu tô... É que é isso aí. E aí E aí E aí E aí